O Estouradinho da Mídia É, deu ruim Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Nem parecia, mas enfim Desce no salto, cai no piseiro Que são os baróis da pisadinha, bebê Chama, filipão É, deu ruim Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Sem modéstia Aumenta o som Me prepara o link de fim Aqui, vem aí Chama, filipão Parei, vencei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outro e vendo Sem ficar com outra pessoa Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber E passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito Mas com grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Chama, chama, filipão Chama, filipão Chama, filipão Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Eita, seu menino Pra judiar seu coração, viu? Isso é pra nós Eita, menino Não me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A minha parte é quando eu cheguei em casa A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem Bora, Filipão Chama da cordeira, menino E aí Já sabe Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas continua tentando E tanto ela bater na mesma tecla Ela quebrou E tanto volta lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Você me usa e depois você vai Tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas continua tentando E tanto ela bater na mesma tecla Ela quebrou E tanto volta lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Você me usa e depois você vai Tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai Me usa e mais bola, bebê Isso é balão e já pisadinha Repertando o novo Chama, filha Olha só o que faz o rapariga apaixonado Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo foi causado em um print de uma desgramada Eu me apagava caro pra não se apegar Pois só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Olha o estrago que faz Uma rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo foi causado em um print de uma desgramada Eu me apagava caro pra não se apegar Pois só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Eu me apagava caro pra não se apegar Rapariga apaixonada Rapariga apaixonada Rapariga apaixonada Eu me apago faço Eu me apago de aqui Eu me e vendi Vamos lá Ser fiel Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã escutando cantar do galo Com o tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama no grau, vaqueira, vai de todo o Brasil Oh, tá muito bom Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com roupa Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais uns ao gel Já coloquei a porta entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama seu menino para gateiro Para moçar folheiro, para o cacapuco Para o mexicano Para ir te rogar Um, 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 um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma